E estão a transportar lá para cima para aquelas alquias que estão a trabalhar lá em cima, mas esta é de uma grande dimensão e não consegue passar a curva. Ali em cima está atravessada e agora o que acontece, eles estão à espera que os CTTs venham lá retirar o posto para poder adiantar, para poder continuar... Isso significa que o trânsito está interrompido? Está, está, e já desviei muitos turistas para baixo, que falo bem holandês e inglês, e já disse a eles que véssemos para baixo porque não há maneira nenhuma de passar. É logo abaixo da pousada dos vinhedos. Portanto está todo o trânsito interrompido? Está tudo completamente interrompido. E é uma operação que pelo menos vai demorar? Ah, vai, 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 porque o caminhão não pode ser dali sem ilustrar o posto, e não há outra maneira de chegar lá em cima. Todas as quartas e duas voltas ainda. E este agora vai me atrasar, porque eu tenho que ir lá para os cães ver e fazer o contrário. Não, não, não há muito menos daqui a pouco. Não, não há muito menos daqui a pouco. Não, não há duas horas, mas ela dá licença, e alguém está sentado para a posição da hora. Logo na hora do Toreja. A CIDADE NO BRASIL